Olá, está no ar o Todas as Bossas. Este programa traz a segunda parte do tributo ao grande ícone da nossa música, Tim Maia. A banda do síndico, formada por Silvério Pontes, Tim Martins, Paulo Black, Tica Delamare e Adriano Gifoni, todos os integrantes da antiga Vitória Régia, apresentam os clássicos sucessos com arranjos originais. É para dançar e balançar com todo o swing e até mesmo para se derreter com as baladas românticas. Bruno Maia, nos vocais, emociona ao lembrar o timbre do síndico do Brasil, que há 21 anos nos deixa saudade. Se prepara, o Todas as Bossas começa agora! O Todas as Bossas começa agora! E Deus jurou, acende farol, acende farol Se alguém ligou, 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 acende farol, acende farol, acende farol, acende farol E viver tranquilamente, acende farol, acende farol, acende farol, acende farol Se alguém ligou, acende farol, acende farol, acende farol Se alguém ligou, 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 acende farol Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta que vou guardar nada pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta vir com Guaraná pra mim É chocolate o que eu quero beber Não quero chá, não quero café Só quero Coca-Cola, virigueiro, chocolate Virigueiro Só quero chocolate Não adianta que vou guardar nada pra mim É chocolate o que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta que vou guardar nada pra mim É chocolate o que eu quero beber Não adianta que vou guardar nada pra mim É chocolate o que eu quero beber É chocolate o que eu quero beber É chocolate o que eu quero beber Não adianta que vou guardar nada pra mim É chocolate o que eu quero beber Não adianta, não adianta que vou guardar nada pra mim É chocolate o que eu quero beber Não adianta que vou guardar nada pra mim Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Hoje é o dia de santo, ei! Não é esquecido, mas é o dia da festa, santo, ei! Hoje é o dia de santo, ei! Não é esquecido, mas é o dia da festa, santo, ei! Eles chegam tocando safona e violão Os bandeiros de fita carregam sempre na mão E eles vão levando, levando o que faz E se deixar com eles, eles levam até os pods E é o spot da gente Yeah, spot man E é o spot da gente Yeah, spot man Eu não vi vocês! Hoje é o dia santo, ei! Hoje é o dia santo, ei! Não é esquecido, mas é o dia da festa, santo, ei! E eles chegam tocando safona e violão E os bandeiros de fita carregam sempre na mão E eles vão levando, levando o que pode Se deixar com eles, eles levam até os pods É o spot da gente Yeah, spot man É o spot da gente Yeah, spot man Vamos lá, Kiko! Kiko Harta, senhoras e senhores! Legal, legal! Legal! Um pouquinho mais! Tava bom demais, Kiko! Vamos lá! Claro! Esse é o músico brasileiro wem tero. Tchau! Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Quero ouvir vocês, vamos lá E aí E aí Eu só quero Que maravilha E aí 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 já que você quiser sim já que você quiser sim e aí a vida é isso mesmo Eu Eu vou procurar E sei que vou encontrar melhor detecting que você é Brada ficar contigo Brada Não faz sentido Melhor assim Melhor assim Me deu motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Gidei o mundo Você foi fundo Quis me perder Agora é tarde Não tem mais jeito O seu defeito Não tem perdão Eu vou à luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer em branco Pode crer Você foi chuta a perder Não podia me fazer o que fez E por mais de você Deu te negar E ter motivo Foi jogo sujo Pode crer Eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dar motivo Me dar motivo É isso aí Em ontem Vem É isso aí Vem Live, live, live! Live, live, live!